Calhas VCM Estou liberto Estou liberto Pois Jesus Cristo me libertou Um dia enfim Estou bem certo De ir ao céu com meu saldoador Não tenho medo Dos meus pecados Pois Jesus Cristo já me perdoou Eu vou pregando o Evangelho Anunciando que Jesus é o dia certo O inimigo me enfrenta bem de perto Não tenho medo Estou liberto Oh que agonia Sentiu por mim Quando no alto da cruz Espirou Os meus pecados Levou em fim As minhas dores Consigo as tomou Oh meu amigo Foi mesmo assim Que Jesus Cristo me libertou Eu vou pregando o Evangelho Anunciando que Jesus é o dia certo O inimigo me enfrenta bem de perto Não tenho medo Estou liberto Estou liberto Estou liberto Estou liberto Pois Jesus Cristo Pois Jesus Cristo me libertou Pois Jesus Cristo me libertou Um dia enfim Estou bem certo De ir ao céu com meu saldoador Não tenho medo Dos meus pecados Pois Jesus Cristo já me perdoou Eu vou pregando o Evangelho Anunciando que Jesus é o dia certo O inimigo me enfrenta bem de perto Não tenho medo Estou liberto Oh que agonia Sentiu por mim Quando no alto da cruz Respirou Os meus pecados Levou em fim As minhas dores Consigo as tomou Oh meu amigo Foi mesmo assim Que Jesus Cristo me libertou Eu vou pregando o Evangelho Anunciando que Jesus é o dia certo O inimigo me enfrenta bem de perto Não tenho medo Estou liberto Eu vou pregando o Evangelho Então next Que Jesus Cristo me inscreve Jele mil Eu vou pregando o Evangelho